Agora, Jogo do Poder. Boa tarde para você, boa tarde. Muito bem, socorro, vamos atualizar a nossa audiência a respeito dessa guerra insana, indefensável. Pois é, mais de 40 dias, Ana, e nem aquele pouquinho de luz no fim do túmulo. A agência da ONU para os refugiados da Palestina divulgou agora há poucos minutos que Gaza está no letro blackout, pela falta de combustível. Isso já aconteceu, está acontecendo com mais frequência, que dure mais tempo. Então, não há telefone, não há internet, não há celular, não há linha fixa. Segundo a agência da ONU para os refugiados da Palestina, blackout agora em Gaza, por falta de combustíveis. A gente vê aí seus médicos tentando fazer milagres, a luz de velas, de lanternas, de celular. Bem, Israel divulgou, continua no maior hospital de Gaza, o Hospital Osfá. Isso entrou desde ontem, as tropas doam. E a informação de Israel é que os soldados israelenses estão indo de sala em sala, cada canto, em cada departamento, em cada setor, fazendo buscas no hospital. Até agora, eles encontraram algumas armas, disseram que essas armas estavam escondidas no departamento, na nossa magnética, no departamento de radiologia. Encontraram coletes, seriam coletes à prova de bala, ou talvez coletes exibivos. Eles encontraram, Israel voltou a ficar, encontrou ligações concretas do Hamas, desses túneis, no hospital Rafar, de Al-Shifar. Encontrou ligações com os reféns, com as pessoas, mais de 200 que foram sequestradas no dia 7 de outubro. Mas não mostrou até agora. Israel não provou, não provou até agora, de que realmente existe o centro de comando do Hamas, no subterrâneo do hospital. Diz que vai provar. Israel disse agora há pouco que essas buscas no hospital vão demorar aí semanas, vão levar semanas, e no exato momento eles vão divulgar essas provas, esses vídeos que provariam, então, essa rede de túneis embaixo do hospital e o quartel geral do Hamas embaixo do maior hospital. Até agora, não. Inclusive, teve uma informação dada por Israel de que nessa revista do hospital eles teriam encontrado, eles encontraram um computador, e o computador teria fotos ou até vídeos dos reféns. Isso provaria a presença dos reféns lá e todo o planejamento do Hamas. Hoje, o Israel já disse que não. Encontraram a foto de um soldado israelense que teria sido sequestrado, mas essa foto é de antes do sequestro. Então, só para afirmar o lado de Israel. Bem, Israel disse que continuam essas buscas, que há muitos pacientes, que há médicos, que há funcionários, que ninguém foi ferido, tudo, como é que eu vou dizer, tudo com relativa tranquilidade que eles dizem que fazem essas buscas. O presidente Joe Biden, também, o governo Biden, disse hoje que acredita na inteligência americana, de que há essa rede de túneis embaixo do hospital, de que há provas disso, de que o centro de comando do Hamas é embaixo do hospital. E Biden disse que essas operações de Israel em Gaza vão continuar até que o Hamas não possa mais matar nenhum israelense. Essas foram as palavras do democrata Joe Biden. O Ministério da Defesa de Israel disse agora há pouco que já terminou mais uma fase dessa operação, mais uma etapa. Diz que já controla toda a parte oeste da cidade de Gaza e que agora vai entrar numa nova etapa. É uma nova operação em Gaza. Não deu detalhes. Não disse exatamente o que seria como essa nova etapa da guerra em Gaza. Bem, hoje, na ONU, na sede da ONU em Genebra, o alto comissariado da ONU para os direitos humanos pediu uma investigação internacional. Ele quer uma investigação independente da guerra entre Israel e Hamas. O alto comissariado disse que os dois lados cometem crimes. E para escapar dessa visão polarizada, é preciso de uma investigação. Uma investigação para que haja responsabilidade, a justiça e, principalmente, para que se conheça a verdade, para que saia dessa polarização. Volker, que é o alto comissariado da ONU, ele disse que de cada 57 pessoas que moram, de cada 57 moradores de Gaza, uma morreu ou foi ferido na guerra desde o dia 7 de outubro. Disse que esse depoimento dele hoje, esse pronunciamento, foi uma espécie de prestação de conta da viagem que ele fez na semana passada, foi ao Egito e foi à Jordânia. Disse que pediu autorização para entrar em Israel e também para entrar em territórios palestinos. Ele não conseguiu. Israel não deu essa autorização. Israel respondeu hoje na ONU que essa visita não traria benefício atual ao momento. Então, por isso que não há autoridade do alto comissariado da ONU. Ele declarou também que está muito com a expansão do conflito, porque ele disse que a guerra não é só em Gaza. E reforçou que está preocupado com a intensificação da violência e da discriminação contra palestinos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Ananias. Aí, olha, dois pontos importantes trazidos pela Socorro para nos atualizar dessa guerra. O primeiro diz respeito a esta invasão ao hospital. Você imagina um hospital onde as pessoas estão em meio a uma guerra, buscando por socorro, buscando por saúde, buscando ser atendido, médicos trabalhando em condições muito difíceis e que, mesmo sendo uma unidade de saúde, é invadido. E aí, sobre o argumento de que lá estão escondidos em túneis os chefes do Hamas. A primeira informação após a invasão é de que o clima é de tranquilidade. Lá está funcionando e operando como um hospital. E você vê aí nas imagens o que, de fato, está acontecendo, mesmo em condições precárias, inclusive sem energia elétrica. Como é que fica agora, França? Ananias, o povo da Palestina sofre duas vezes. Sofre com a atuação do Hamas, Israel descobriu esses túneis nos hospitais e sofre também com essa ofensiva, essa resposta dada por Israel na faixa de Gaza. Então, eles são as maiores vítimas disso tudo e continuam sendo vítimas, porque hospitais sem insumos, pessoas sem alimentação, sem água potável. Então, a ONU tem que agir, porque o próprio presidente Lula já sinalizou que hoje a ONU não faz praticamente nada. O veto no Conselho de Segurança da ONU tem que ser modificado, porque isso, inclusive, traz danos, trouxe danos irreversíveis. Porque caso a resolução brasileira tivesse sido aprovada, a situação talvez fosse diferente atualmente. Então, tem que se modificar o modo como se vê a política internacional, especialmente do ponto de vista da atuação da ONU, porque os palestinos estão sofrendo por esses dois lados, tanto com a atuação do grupo terrorista Hamas, quanto com essa resposta de Israel, que tem vitimado inocentes, milhares de crianças na Palestina. E outro ponto, Apoliana, é exato a decisão da ONU, do seu Conselho de Segurança, no dia de ontem, de que aprovou a resolução que pede uma pausa humanitária no conflito. A reação de Israel já foi de mostrar que não vai cumprir esta resolução. E aí a ONU reforça hoje, pedindo investigação internacional em virtude desses crimes de guerra, de violações de direitos humanitários, que estão sendo cometidos neste confronto. Inclusive, com observações a respeito da atuação do próprio de Israel e também do próprio Hamas. A ONU tenta escalar, ter um papel mais decisivo nesse confronto. Vai conseguir? Ela tenta retomar o papel que é dela, que é da Organização das Nações Unidas. Agora, é uma resposta, uma reação mais tardia, depois de tudo que a gente está vendo acontecer lá na faixa de Gaza. Some-se a isso os protestos que a gente está vendo ao redor do mundo, mas especificamente mais intensos nos Estados Unidos. A gente vê também no Canadá, a gente vê no Reino Unido, as pessoas já indo para as ruas, a pressão de alguns parlamentares nesses países sobre uma posição de seus governos, moção de repúdio, declarações que façam essa posição mais contundente com relação ao que Israel faz na Palestina. Mas o fato é que a ONU deixou a coisa correr solta demais e agora, quando o mundo está assistindo a carnificina que acontece na faixa de Gaza, já não tem força para fazer com que Israel repense ou dê uma pausa nos bombardeios em Gaza. O João Carvalho já está aqui com a gente. Boa tarde, João. Boa tarde, boa tarde. Marta, Poliana, o Arinho não está hoje com a gente não, né? Não. Está viajando. Está de folga. É a União. França, a nossa embaixadora lá em Viena, né? Está na Áustria. E a Ananias. Na verdade, a ONU passou sério, mero birou para o surtivo, né? Não tem poder de nada. Deliberação zero. Tomou a deliberação e ninguém atende que vai ficando por isso. Muito por quê? Por causa do poder de veto que foi dado a cinco países, que é uma situação que não tem mais... No momento que foi criado o poder de veto, esses países, eles comandavam o mundo. Hoje em dia, é uma realidade completamente diferente. Você tem, por exemplo, a China fora do conselho... A China no conselho, aí você não tem... Você tem a França no conselho, a França hoje, em termos de armamento, está longe de ser uma das dez potências, mas está lá no conselho. Não tem um modificativo plausível para aqueles municípios, para aqueles países que estão lá. É apenas uma questão histórica, pelo papel que tiveram na história. Então, o que é que acontece? Eu não estou te ouvindo, seu corpo. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Está para voltar a ser a Liga das Nações. Era a Liga das Nações, virou a ONU, quando passou o tempo dele deliberativo. Está para voltar a Liga das Nações e o piora nisso. Você vê como essa taxa de homicídio lá está alta, né? De morte, vamos colocar a taxa de homicídio, porque eu considero isso aí homicídio. Se faz um cálculo, nos países normais, de cálculo de 10, 20 por cada grupo de 100 mil. Lá se faz um cálculo de 1 para 57. Veja o absurdo que é esse cálculo. Isso é um genocídio. Israel, que sempre se queixou de ser vítima de genocídio, está fazendo a mesma prática dos que eles acusavam. Então, Israel pode até ganhar a guerra, vai ganhar a guerra. Mas a guerra ideológica, a visão para os países, é que ele opera como terrorista. Está operando como ramassos. Sim, olha, vamos... Sem limites. Vamos já inserir aqui no nosso debate, ela, Cíntia Lages, ao vivo, direto de Brasília. Olá, Cíntia, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Nanias, boa tarde para você. Que bom vê-lo aqui hoje, nesse horário. Boa tarde aos telespectadores, colegas que estão aí no estúdio. Muito bem, satisfação. Vamos recebê-la, Cíntia. Só antes, a Cíntia fez um levantamento muito importante, vai trazer esses dados aqui para a gente. Mas antes, para a gente arrematar, eu queria ouvir da Socorro sobre a resolução da ONU aprovada ontem, que prevê a criação dessa pausa humanitária, a resolução do Conselho de Segurança. O que foi que mudou da aprovação para agora, Socorro? Nada, Madeu. Não mudou nada, porque até agora Israel não sinalizou que vai nada. Eles chamam de pausas táticas e hoje eles anunciaram. Então, em alguns pontos de Gaza, Israel diz que faz pausas táticas para evitar a retirada dos civis. como agora Israel está pedindo...